e coloque curtida grátis no real e foto do seu Instagram é isso mesmo é como você viu aí no título desse vídeo e é isso que eu vou estar passando para vocês nesse vídeo aqui que vocês vão estar assistindo agora galera vocês podem colocar várias curtidas aí nas suas fotos e vídeos também galera vocês podem colocar 50 curtidas 100 200 300 400 mil quantas vocês quiserem então você que já gostou dessa novidade que eu vou passar aqui dentro do meu canal já deixa um likezão aí e se inscreva no canal para não perder as novidades desse canal e quem já é inscrito deixa o sininho de notificação ativa o sininho aí de notificação para não perder novidades como essa eu vou ensinar para vocês como que você vai estar colocando curtida na sua foto e vídeos também do seu Instagram galera bora lá bombar esse réu e suas fotos galera o aplicativo que eu vou usar aqui geral tá usando pode ver galera pessoal que tem muita curtida muitas visualizações aí no real é porque tá usando esse novo aplicativo aqui que geral tá baixando já tem milhões de download e geral está usando se você não tiver usando ainda já baixa ele que vou ensinar para vocês como usa e depois como que você vai estar baixando esse aplicativo fique comigo até o final vamos lá vou ensinar para vocês como que usa aqui ó vocês vão clicar nele vamos fazer o log nele aí galera aperta nessa partezinha aqui ó para fazer o login e ele vai pedir o seu arroba e sua senha aí você vai estar logando aqui galera 100% seguro galera pode confiar aí galera que geral tá usando vou colocar meu log e minha senha aqui já coloquei meu arroba já coloquei minha senha agora vou apertar e entrar aqui galera está logando aqui no aplicativo lembrando essa conta minha aqui ó ela tem mais de 10 mil seguidores galera é mais de 10 mil seguidores por isso que eu falo para vocês pode confiar galera vou ensinar agora passo a passo de como você vai estar fazendo esse procedimento aqui galera você ganha moedinha muito fácil aí para vocês ganhar lá galera pode ver aqui ó que eu já tenho 50 moedinha então posso trocar por 50 curtidas como eu falei para vocês galera esse aqui é o instagram que eu vou estar usando as curtidas pode ver que eu tenho mais mais de 10 mil seguidores e eu vou estar usando nesse primeiros réus aqui que eu postei então vou usar nele vamos lá em voltar para o aplicativo ou de volta ao aplicativo aqui galera que que vocês vão fazer galera vocês vão entrar aqui ó onde está a setinha aqui e vão clicar likes galera e do lado aqui ó vocês vão nesse coração aqui para vocês ganhar moedinha aqui vocês vão fazer vocês vão curtir a foto do pessoal e pode ver aqui ó que aqui em cima tá 50.8 agora tá 51.2 já deu uma aumentada além de você tá curtindo e tá ganhando bônus para trocar por curtidas você ainda pode estar ganhando seguidores porque você vai estar curtindo um seguidor real e essa pessoa vai estar vendo ela vai olhar o seu perfil e possivelmente pode ser que ela te siga de volta ou não então tem essa possibilidade também de ela voltar a te seguir então além de você tá ganhando um like você pode ganhar seguidor galera esse é o melhor aplicativo aí para você colocar lá e que agora vou mostrar para vocês como que você vai colocar um like aí na sua conta na sua foto bora lá o primeiro passo vocês vão salvar o link da foto ou do réus galera vou salvar desse réus aqui ó pode ver que que é um vídeo aqui eu vou salvar aqui ó copiar o link desse réus copiei galera agora vou voltar lá para o aplicativo é nesse réus aqui que eu vou querer as curtidas pode ver aqui que eu só tenho duas curtidas nesse réus que eu acabei de postar então eu vou colocar as curtidas nesse réus aqui tô de volta ao aplicativo e que vocês vão fazer galera para você ganhar essas curtidas para trocar eu vou entrar aqui ó onde eu tô apertando aqui ó vocês vão no primeiro coraçãozinho e vão colocar o link pode ver aqui que minha foto também tá salva então tanto faz eu colocar o link aqui e apertar o enter e tanto faz eu apertar a foto que já tinha aqui é o meu perfil então vou apertar na foto para vocês verem aqui como vocês podem ver aqui galera eu ganhei 5050 moeda posso estar trocando por 50 curtida na minha no meu réus aí ia falar foto de novo então vou apertar aqui no réus vamos trocar pronto galera já tá trocando lá agora vamos voltar aqui para o instagram para vocês verem que as curtidas realmente estão caindo esse é o melhor aplicativo aí vocês vão adorar aí eu tô de volta ao aplicativo e agora vamos ver aqui as curtidas galera vamos ver ó 25 já caiu 25 curtida e é nesse vídeo aqui galera do meu réus aqui ó vou vou entrar aqui no na estatística dele ó pode ver aqui que eu já ganhei 29 só nesse momentinho aqui que eu cliquei vocês podem ver aqui ó já aumentou aqui as curtidas aqui ó tá 39 vamos entrar na estatística 40 já tá aumentando galera e vai chegar até 50 quanto mais vai passando o tempo mais vai chegando as curtidas aqui para mim vocês viu aí que realmente funciona então galera quanto mais você conseguir moedinha mais você vai conseguir like para trocar deixa eu dar a última atualizada aqui 47 e aos pouco vai aumentando galera quanto mais atualiza aqui mais vai caindo as curtidas então galera tem que deixar like nesse vídeo aí que o aplicativo realmente tá cumprindo com o que ele promete agora vou ensinar vocês com que vocês vai tá baixando esse aplicativo mas antes disso deixa o like são aí e se inscreva no canal ativo sininho de notificação não vai esquecer like e se inscreva bora lá que eu vou ajudar vocês a baixar esse aplicativo top se vocês estão gostando também pode comentar aí se você tiver alguma dúvida pode comentar e bora lá que vou baixar junto com vocês esse aplicativo aí aplicativo vocês vão baixar é isso aqui ó vocês vão colocar likes a gente for você já apareceu aqui galera e é essa segunda opção aqui ó como vocês podem ver aqui ó vocês vão tá baixando esse aplicativo olha a avaliação desse aplicativo 4,7 de cinco estrelas todo mundo recomenda praticamente cinco estrelas para você ver o nível desse aplicativo ele é muito bom tô falando que geral tá baixando esse aplicativo então só falta você então você vai baixar esse aplicativo e vai conseguir as curtidas no seu réu fotos vídeos normais tudo que você postar você pode colocar curtida então quanto mais moedinha você conseguir você vai tá usando a e para quem quiser para ficar mais fácil na descrição desse vídeo tem um link para você você apertar e baixar o aplicativo galera tá vendo aí como que é muito fácil ganhar curtidas aí na sua foto e no seu réu se sabe é geral já está baixando e você que não baixou baixa agora o link tá na descrição aí ou pela Play Store como eu ensinei para vocês que é muito simples e rápido de tá utilizando esse aplicativo e tem nota 4,7 é muito recomendado lá na Play Store galera é um dos melhores aí que tá tendo atualmente então peço para vocês aí que tá assistindo que chegou até esse momento esse vídeo aí comente o que achou desse vídeo dessa novidade que eu passei para vocês e claro likezão no vídeo galera e se inscreva no canal ativando o Sininho tem um Sininho aí que você tem que ativar para não perder as recomendações desse canal muitos são seguidores aqui no canal mas esquece de ativar o Sininho então eu conto com vocês aí para se inscrever e ativar esse Sininho que gostou da novidade aí tomo junto e até a próxima